Música Fazendo as idas e lindas, um balanço pra continuar A vida é muito breve, tudo passa e que se perde Porque se apegar, será nada que vai se levar O tempo, o tempo, o tempo é quem pode dizer Só o tempo, todo o tempo pra se perceber O tempo, o tempo, o tempo é quem pode dizer Só o tempo, todo o tempo pra se perceber O certo ou o errado, o caminho reto e o mal traçado A vaca vai pro brejo, o burro pro buraco Só o sábio segue certo o seu caminho com cuidado Neste mundo de confrontação Somos chamados A tomar posição Entre o bem e o mal, a matéria e o astral Entre o impulso e a razão O amor verdadeiro e a paixão Só a sabedoria é a maior riqueza A vida simples com certeza, a maior realeza Só a diretoria mora na filosofia O homem rude não ostenta nem gosta de patifaria Depende dos valores, quem sabe não se engana Você pode ser um rei e morar numa cabana Eu não quero a grana, ganha com usura Prefiro cortar cana e fazer rapadura O tempo, o tempo, o tempo, o tempo é quem pode dizer Só o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo é quem pode dizer Só o tempo, o tempo, o tempo pra se perceber O certo ou o errado, o caminho reto e mal traçado A vaca vai pro pejo, o burro pro buraco Só o sábio segue certo o seu caminho com cuidado Neste mundo de confrontação Somos chamados A tomar posição Entre o bem e o mal A matéria e o astral Entre o impulso e a razão O amor verdadeiro e a paixão Você sabe o que é um tesouro Você sabe eu digo o que é A água pura, a fruta tirada do pé O açaí, o saco de manga Banana, abacaxi, o mel da cana e da abelha Fabricão, a macaxeira A riqueza natural Eu tiro do que tal Melhor que o ouro E de tudo o que há Entra ao teu lado o tempo todo A presença de Tiago E aí